A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, Sabal não é tudo que ele finge ser. Se ele estava mesmo preocupado com as suas tradições, por que não pediu que você protegesse as estátuas de Kira? A isso o quê? As estátuas de Kira. Pôquer destruí-las como parte da campanha dele para afastar as pessoas do caminho dourado. No momento, é essa a última coisa que a gente precisa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não! O que é isso? 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 O que é isso?